Gente, bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Growth Hub, nosso 19º vídeo, ou seja, o vídeo de número 19. Se você perdeu as edições anteriores, vai lá no nosso canal do YouTube, clica aí, tem muita coisa boa, muito vídeo bom, muitas dicas, então aproveite esses conteúdos que são relevantes para você e para a sua empresa. E aproveite também para se inscrever, ok? O vídeo de hoje, tá? Eu vou falar sobre objetos customizados. A HubSpot anunciou na semana passada, no seu evento global, Embound 2020, uma funcionalidade muito aguardada pela comunidade, que é a funcionalidade de objetos customizados. Mas antes de mostrar na prática aqui como funciona, e a gente já está implementando em alguns clientes, e aqui na própria conta da RUC, a gente já fez esse teste, funciona maravilhosamente, funciona super bem, tá? Desde 2014, quando a HubSpot criou o CRM, a estrutura de dados, de informação era muito restrita, muito fechada, muito limitada. Basicamente, você podia usar a estrutura de dados em cima do objeto contato, a estrutura de dados em cima do objeto empresas, então ali você poderia ter várias informações relativas às empresas, depois a informação estruturada a partir do objeto negócio, tickets para atendimento de suporte e produtos. Basicamente é isso, qualquer necessidade adicional de você customizar, criar uma entidade de informação específica, trazer um bloco de informações do seu RP ou de algum outro sistema de billing, por exemplo, ou do sistema financeiro, ou do sistema de educação, era muito difícil, era muito limitado, você tinha que trabalhar esses dados ali dentro da estrutura de contato, isso prejudicava muito, 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 muito o nosso dia a dia. Bom, com esse anúncio, agora é possível, a partir da licença HubSpot Enterprise, você criar objetos customizados dentro da ferramenta. O que significa isso, Tesoro? Significa o seguinte, que você pode criar um módulo de dados, de informações específicas para um processo de negócio. Então, por exemplo, a empresa SaaS, que tem um modelo de assinatura, você pode ter um módulo de assinaturas dentro do HubSpot e poder gerenciar essa informação de maneira mais qualitativa, de uma maneira melhor e conseguir cruzar isso com relatórios, com workflows, personalizar e-mails e tudo mais. Então, a partir da semana passada, para quem tem a licença Enterprise do HubSpot, você consegue fazer essa criação de objetos personalizados dentro do HubSpot. Bom, e o passo a passo para criar esse objeto customizados ou os objetos customizados dentro do HubSpot. Eu acho que tem algumas premissas importantes, né? A primeira delas é você definir qual é o processo, qual é a necessidade de negócio que você quer resolver dentro do HubSpot. Em cima disso, entender quais são os dados relativos que você precisa tratar dentro do HubSpot para resolver esse problema ou essa necessidade de negócio. Definir também, em termos de experiência, tanto experiência para o seu time interno quanto o seu time externo, especialmente os clientes, né? Qual é o valor que você quer gerar, qual é a eficiência, o que você quer entregar realmente de experiência positiva com esse objeto customizado ou personalizado, tá? Em níveis gerenciais, quais são as análises que você vai estar fazendo com esses dados e aí sim, você poder desenhar o modelo de mapeamento desse objeto customizado, como é que esse objeto vai se integrar com os outros objetos dentro do HubSpot, que já são padrão, né? Definir ali quais são os campos e os formatos desses campos dentro do HubSpot, fazer a criação desse objeto via API, tá? E eu vou mostrar aqui uma ferramenta para fazer essa criação, fazer uma carga de dados iniciais, fazer uma validação, teste de consistência e botar em produção, botar para funcionar e aí sim poder ter a melhor experiência, os melhores resultados e a melhor performance com o HubSpot. Então, sensacional, né? Incrível essa funcionalidade nova do HubSpot. Bom, mas mostrando aqui na prática um passo a passo de como fazer, de como montar, nós fizemos isso aqui, tá? Nessa conta da Hulk. Então, aqui basicamente o primeiro passo é, você não consegue fazer a criação de um objeto customizado no HubSpot, tá? Sem a integração via API, tá? Sem uma aplicação externa que conecte ali com o seu banco de dados do HubSpot e possa criar aí esse objeto customizado. Então, não é tão simples assim, não é simplesmente apertar um botão aqui dentro do HubSpot, criar objetos customizados e HubSpot toma muito cuidado com isso e faz muito sentido, porque imagina, qualquer pessoa ter a liberdade de fazer a criação de objetos dentro do HubSpot, imagina como pode comprometer a estrutura, a qualidade de informação dentro do sistema. Então, você precisa fazer essa criação inicial, esse primeiro passo, depois de ter validado as premissas, via um aplicativo, via criação de API, e aqui eu tô em uma ferramenta, né? Exemplo para fazer essa criação, que é o Postman. Então, o Postman é bem configurado, bem estruturado, com a definição correta do seu objeto. É importante, né? Antes de fazer a criação, você precisa entender a lógica de como funciona a API do HubSpot, também não é simples, não é fácil. Você precisa entender a lógica e a estrutura de dados, de como funciona a API, para aí sim você conseguir vir aqui no Postman e fazer essa criação, essa restauração desse código, aplicar o botão e aí sim criar no HubSpot. Uma vez feito isso, tá? Eu vou entrar aqui no HubSpot, nós já criamos uma API, né? Um objeto customizado dentro do HubSpot, então eu tô aqui numa conta, e basicamente na minha tela central de contatos, quando eu clicar aqui, tá? No íconezinho de contatos, aparece alguns objetos, e o segundo objeto aqui que nós criamos é um objeto chamado disciplinas. Então, o que é isso? Isso vai ser um pequeno exemplo de como criar um objeto, uma entidade própria dentro do HubSpot, para administrar disciplinas de um curso, de uma instituição de ensino, de uma faculdade, e assim sucessivamente. Então, vocês podem notar que já aparece aqui, tá? Olha só, tô clicando aqui, já aparece disciplinas. Se eu clicar em disciplinas, ele vai me mostrar, né, esse objeto customizado que eu criei, usando ali a ferramenta Postman. Então, já aparece aqui disciplinas, e eu já tenho duas disciplinas criadas. Só a título de exemplo? Claro. Então, eu tenho uma disciplina matemática e outra estatística, onde eu coloquei nome do instrutor, qual é o horário, qual é a data início, e assim eu já vou estruturando essa organização de campos dentro desse objeto disciplinas. Posso criar aqui um registro novo, então a gente tem matemática e estatística básica, posso criar aqui um outro registro, uma outra disciplina, né? Poderia importar isso dentro de uma carta, poderia fazer isso via integração a algum sistema interno de educação, e já trazer esses dados automaticamente, mas eu posso criar aqui uma outra chamada liderança, né? A data de início aqui vai ser no dia 29, o horário vai ser às 18 horas, e o professor vai ser aqui o nosso amigo João. Então, criar disciplina, já vai aparecer aqui essa disciplina criada, já está aqui, né? Liderança, e aí agora é o seguinte, né? Qual que é a mágica, qual que é o segredo? Eu vou associar essas disciplinas aos meus alunos, aos meus contatos dentro do HubSpot, e aí eu consigo fazer essa associação com os outros objetos. Então, por exemplo, eu entrei aqui na disciplina estatística básica, que é o que eu já tinha criado, e notem que é a mesma estrutura de dados do objeto contato, do objeto empresas, do objeto negócios, do objeto digital, então, igual, você pode manter a mesma estrutura, a mesma arquitetura, isso facilita demais o uso e análise e integração de dados, tá? Mas eu posso aqui vir aqui na disciplina estatística básica e já adicionar os meus alunos. Então, eu tenho o Jean, posso aqui vir aqui e adicionar um outro aluno, então, vou pegar aqui um contato existente, vou pegar, sei lá, o Thiago, e vou adicionar, então, neste momento, eu já estou associando os meus alunos, a título de exemplo, os meus contatos, a esse conteúdo, a essa disciplina estatística básica que eu criei dentro de um objeto personalizado, tá? Então, isso é muito legal, né? A gente pode ir associando, eu posso dar um workflow, que eu gostaria de seguir, então, eu posso fazer N usos desse objeto personalizado dentro do HubSpot, né? Então, é muito facinho de você visualizar, de você associar e poder trabalhar essa informação dentro do HubSpot. Então, como eu já mostrei aqui, né? Eu posso também, aqui, dentro do CRM, tá? Entrando aqui em CRM, propriedades, eu posso criar novas propriedades, uma vez que eu já fiz o setup inicial, né? Do objeto customizado, eu posso criar outras propriedades. Então, eu entro aqui, né? Na minha telinha de propriedades de contato, venho aqui em filtrar, e já aparece aqui, ó, olha só, propriedades de disciplina, que foi o objeto que eu criei, aqui já tem os meus campos iniciais, eu posso criar um outro campo, por exemplo, semestre. Qual é o semestre dessa disciplina? Então, eu venho aqui, seleciono, semestre, posso fazer semestre, posso fazer uma descrição aqui adicional, seleciono qual é o formato desse campo, poxa, eu quero um formato de data, não vai aparecer em formulários, criar, pronto, acabei de criar mais um campo dentro do objeto customizado, disciplinas que nós estamos trabalhando aqui, né? Como é muito simples, posso também agora colocar isso num fluxo, então, eu vou aqui, criar fluxo, começar do zero, e aqui já vai me aparecer, ó, baseado em disciplina. Significa o seguinte, que eu vou montar num fluxo uma automação, uma régua, seja uma régua de atrição, uma régua de automação de tarefas, uma régua de notificação interna, usando esses dados do objeto customizado, essas informações, esses campos. Então, facilita muito e já traz isso para o dia a dia, para a prática, para a gente começar a aplicar. Eu posso também, claro, montar relatórios específicos. Então, eu estou aqui nesse painel, eu venho aqui em adicionar relatório, né? E vou ali adicionar um relatório personalizado, e vou dizer o seguinte, ele já vai me mostrar, olha aqui, aqui dá relatório personalizado, ele já vai me mostrar o objeto que eu criei. Então, eu venho aqui, objeto único, já aparece aqui disciplinas, olha que interessante. Vou dar um próximo, já vou abrir aqui no meu editor de relatórios, e vou poder montar os dados, cruzar as informações, cruzar com outros objetos, e posso ter a minha visualização específica de dados desse objeto que a gente aqui acabou de criar. Então, gente, para fechar, funcionalidade incrível, super interessante, eu vejo vários usos, várias aplicações, então, empresas financeiras, por exemplo, que querem ter um olhar sobre a carteira de investimentos de seus clientes, sobre a posição de carteira, sobre o shortability de seus clientes, empresas de educação que querem visualizar cursos, matrículas, turmas e tudo mais, a grade curricular e tudo mais, empresas SaaS, né, que tem o seu modelo ali de subscription, então, você pode ter tipo de assinatura, plano, plano de pagamento, vencimento e tudo mais, então, é riquíssima essa funcionalidade, mas, tome cuidado, ou seja, você precisa ter super bem planejado o que você vai fazer, como você vai montar, não é tão simples criar isso, mas é muito eficiente, dá muito resultado e eu tenho certeza que a HubSpot deu um grande passo e um grande avanço para atender as empresas que têm essa necessidade, ok? Bom, gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado dessa décima anona edição e em breve tem mais. Ah, só lembrando, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você agendar meia hora ou uma hora de conversa comigo para eu conseguir te dar, se possível, pequenas dicas de uso e poder ajudar você a melhorar o uso do HubSpot na sua empresa. Até a próxima!